Uma menina contratando socorrer, ela se debatendo no chão. A gente acabou de sair de lá. Pode descer, na frente da igreja. Tem um pessoal lá, estava dedicando para o resgate. Já ligou o resgate? É, ligou. A gente puder dar uma atenção, por favor. Tá bom. Falou, boa noite. Valeu. Policial, informação aí de populares. O cidadão passou de ver e informou que tem uma pessoa aqui na avenida que estaria se debatendo na via, tendo a princípio um mau súbito. A gente vai verificar a situação. A gente não tem conhecimento. A garota está completamente fora de si. Grita e fala frases sem sentido. Ninguém conhece ela? Chumaja! Põe ela! Vem, mãe, vem aqui na rua do pet shop. Embaixou um santo aqui. Eu tive que parar aqui no carro e a menina lá sozinha e tem um monte de gente aqui. Samba! Me solta! Quer ver? Dá na cabeça dela. Vai! Deixa eu ver. Vai levar ela pra onde? Vai! Vai! Vai levar ela pra onde? Não, calma aí. Não, calma aí. Não, calma aí. Eu não estou atrapalhando, não. O senhor está atrapalhando. O senhor está atrapalhando comigo. Tá bom, tá bom. O senhor tem que manter ela no chão pra não bater a cabeça. Beleza? Tá bom, desculpa. Tá bom, calma. Fala, fala, fala. sai ai você vai ser bem você vai ser muito feliz saiba porque tu faz ai mas ai 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 Depois de alguns minutos, finalmente a moça se mostra mais calma. Vai lá e vai com a sua família. Vai logo, vai logo, de boa. Oi? Para de fumar. Olha o respeito. Seja medido. Moça, moça, moça. Como você acha que ela está incorporada? Não vai? Não vai, olha. Você fez a amizade, deu um abraço. O SAMU está vindo, o bombeiro está vindo para levar para o hospital. Se não quiser, você pega. Eu vou colocar você no carro e você vai ficar tranquilo. Sua vida é da hora. Pode soltar. Nesse momento, a viatura dos bombeiros chega para prestar atendimento. Trabalho para o resgate, trabalho para o SAMU, não tem muito o que fazer. Só preservar a integridade física dela, segurar a cabeça, deixar os familiares agirem que ela conhece melhor. Então, por bastante tempo, a irmã dela segurou para não bater a cabeça, coisa do tipo. Agora, o bombeiro chegou a fazer o procedimento deles. Mãe! Eu vou lá também. Mãe! Mãe! Não vai! Trabalho do policial militar feito, apoio do cidadão. A irmã dela, por bastante tempo, ajudou. E a ambulância, agora, levando para a sociedade no hospital. ーん! Mano. Tchau, tchau! Tchau, tchau!